Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito, Alta Renda, e hoje eu quero falar com vocês sobre Mercado Pago, liberando crédito aí pra galera toda, né? O Mercado Pago começa então a liberar crédito pro pessoal aí, aproveitar o final de ano, aproveitar Black Friday, aproveitar o Natal, pois é, meu limite agora dobrou aí no Mercado Pago, é sobre este assunto que iremos estar aqui no canal hoje. Leandrão, tudo bom? Jean-Carlo Goiânia, há um tempo atrás eu falei pra você que assim que meu cartão Black Merit e o limite de Visa e Master chegasse, eu faria um vídeo e mandaria aí pro canal. Abraço pra você, abraço aos membros, abraço pra toda a galera que participa das lives aí. Galera, vira membro aí, vale a pena, dá uma olhada. Antes de ser membro, galera, eu tinha esses cartões aqui e agora eles estão aposentados, sabe por quê? Dá uma olhadinha aí, ó. As dois ali, ó. Meus três queridinhos, meu Black Merit e meus dois no limite, o Visa e o Master. Abraço pra todos aí, ó. Gente, eu já expliquei pra vocês em nossos vídeos que o Mercado Pago começou uma nova onda de liberar o crédito no Mercado Pago e quem sabe lá na frente liberar um novo cartão de crédito pelo Mercado Pago. Deixa eu mostrar pra vocês no aplicativo como que aparece então o limite de crédito do Mercado Pago. Conforme vocês estão vendo o vídeo junto comigo aí, aparece então peça seu crédito de até R$3.600, que é o limite que eu tenho. Se eu clicar então nessa setinha do lado, vai aparecer então pra você limite disponível R$3.600. Eu vou simular pra vocês até onde chega esse valor aqui, tá certo? E aí tenha dinheiro que você precisa hoje mesmo. Peça um empréstimo pessoal e use-o pelo Mercado Pago ou transfira o valor para o seu banco. Use seu limite para o que você quiser, pagando parcelado no boleto. Faça seus pagamentos com QR Code, carregue seu vale-transporte, pague seus boletos, recarregue seu celular. Tá? Então eles dão algumas opções pra vocês. Peça seu empréstimo pessoal novo. Por quê? Eles estão disponibilizando novos limites para os seus clientes. Então, por isso que vocês estão vendo aí esse símbolo aí novo. Então eu vou mostrar pra vocês, se eu pegasse os R$3.600, porque não dá pra pegar mais, ele bloqueia, tá? Se eu colocasse R$3.700, não ia ser aprovado, porque o meu limite máximo é R$3.600, tá certo? Bem, cliquei em R$3.600, vai abrir pra mim o valor que eu irei pagar no final, tá bom? E quantas parcelas eu posso fazer. Então, deixa eu mostrar pra vocês na tela do vídeo. R$3.600, então se eu pegar, né? Eu iria pagar duas parcelas de R$1.976,91. Quatro parcelas de R$1.046,51. Seis parcelas de R$737,55. Dez parcelas de R$493,36. Doze parcelas de R$433,43. O valor total, se eu pegasse, então, em doze parcelas, eu iria pagar de R$3.600, eu pagaria R$5.201,16. Se eu clicasse em dez parcelas, eu pagaria, então, R$4.923,60. Já, se eu escolhesse em seis parcelas, eu pagaria R$4.425,30. Porém, se eu escolhesse em quatro parcelas, eu pagaria R$4.186,04. No entanto, se eu escolhesse em duas parcelas, eu pagaria R$3.953,82. Em duas parcelas de R$1.986,91. Isso eu pegando, no caso, contratando R$3.600 desse empréstimo pessoal. Hoje eu estou gravando dia 7 de novembro, então, se eu contratasse esse empréstimo hoje, eu pagaria a primeira parcela dia 10 de dezembro, conforme vocês estão vendo na tela do vídeo. E aqui eu estou simulando em doze parcelas de R$433,43, o total de R$5.201,16. No entanto, não irei fazer, só estou simulando para que vocês conhecessem, então, esse novo empréstimo do Mercado Pago. Para quem não conhece, o Mercado Pago é um aplicativo, é uma conta, é um banco digital, onde você tem aí o cartão de débito, esse novo modelo do cartão de débito do Mercado Pago, que você pode receber na sua residência, solicitando através do aplicativo. Você pode ver transferências grátis, pagamento de contas, fazer o pagamento através do QR Code, fazer saque nas caixas de 24 horas através também do QR Code, e outras funcionalidades que o Mercado Pago tem, como adicionar dinheiro, transferir, sacar, é fazer recarga de celular, recarga de TV a cabo, boletos, cartão de transporte, enviar dinheiro, enviar dinheiro para amigos e tudo que você tem numa conta e tal, o Mercado Pago tem também. Caso ainda não esteja disponível para você esse empréstimo do Mercado Pago, não fique triste, que dentro de alguns dias eles estão fazendo novas análises e liberando crédito aí para a galera do Mercado Pago, tá certo? Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, vamos para os abraços então! Abraço de hoje vai para todos os nossos amigos aqui de Alagoas, eu estou gravando o vídeo inclusive nessa lindíssima cidade, Alagoas, Maragogia cidade, lindíssima, realmente o resort aqui, muito gostoso, eu estou gravando diretamente aqui do hotel, muito bom mesmo, de parabéns aqui a estrutura e lindíssima cidade aqui de Maragogia também. Quero dar um abraço para todos os nossos amigos inscritos do canal, aos nossos membros, iniciante pleno, amo Alta Renda, sou o Black Card Luxo aqui no canal Cartões de Crédito, Alta Renda. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, até o próximo vídeo! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho